o pavão drone na área beleza pessoal vamos para o nosso voo com nosso filme x8 se vamos fazer um voo bacana aqui pessoal voo rasteiro voo bem emocionante vamos descer aqui em baixo aqui já pessoal nosso intuito aqui é fazer aquele voo assim bem encostadinho no chão em nada de voo alto só voando aqui entre as árvores para dar aquela emoção vamos passar aqui por debaixo aqui dessa e essas árvores aqui vão passar ali ó e ele é pano aqui nesse galinho seco cair cai logo e ó ó que ver que ver que ver que ver que ver o senhor em pessoal passei um dois dedos em lugar em ser quem rapaz a ventania pessoal tá com canco rapaz o drone aqui tá nem saindo tá doido rapaz olha a ventania pi e aí 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 pessoal aproveitei o momentozinho aqui pessoal não sei que dia que esse vídeo vai pro ar não tá ganhando o coringão aí de dois a zero né acabou o primeiro tempo eu vou soltar um drone né porque a vitória é certa então foi assim vamos vamos soltar um drone eu vou subir nesse morro aí pra cima aí ó lá direita aí finalzinho do eu mostro mais ou menos onde é que eu tô eu tô nesse morro lá direita aqui pra cima aqui pessoal subi lá em cima um lá eu gosto de subir alto assim né pra gente sempre pegar um um sinal melhor aqui embaixo é minha bomba pessoal minha um caninha branca aqui ó que eu passei ali ali eu tenho um poço artesiano faz a aguinha pra minha casa aí e 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 aí eu tenho outro serviço vai devagar a gente vai ajeitando passar reto aqui ó aqui embaixo aqui ó bate essa grama aí isso é água pura de onde cair foi-se a foi-se drone aqui tem uma outra represinha aqui mas tá meio seco ah não vamos passar no meio do que é esse pé de coco ali pessoal mas tem que ter cuidado com o fio né que no último vídeo aí pessoal rapaz umas duas vezes lá bicho quase que o meu drone foi para o chão por causa de fio quem não quem não viu esse vídeo vou deixar um cardzinho aparecendo aqui agora em pouco aqui ó vai passar aqui em cima aqui ó depois que você acabar de se ver esse vídeo aqui se dá uma confere lá rapaz o rapaz os os fiozinho é tenebroso em vamos passar aqui por cima relepando aqui nesse pé de bananeira aqui porque eu sei que tem um fio aqui por cima mas eu não tô afim de ficar olhando para eles não vamos passar aqui bem coladinho que eu acho que aí não tem a ventania a ventania pessoal é vento demais pessoal vamos descer nessa lagoinha aqui vamos observar o que nós tem aqui ó olha aí pessoal uma garça ali ó acho que é uma garça sim olha lá uma garça acho que é um franguinho d'água do lado dela ali não tô vendo direito não ó outro franguinho correndo pro lado de cá a gente tá com medo do drone não rapaz a garça deve tá falando assim rapaz será que esse esse garção aí ó o filme x8 é brancão né ela tá pensando que é um garção garção olha a palavra vamos continuar o seu voo pessoal vamos passar no meio desses pé de coco aqui ó dá um cheiro ali na frente ali ó intuito é isso aqui ó é voar baixo testando o sinal do drone certo a galera aí pediu aí nos últimos vídeos pra mim aí tá gravando é a minha mão no controle ali eu vou fazer espaço pra frente tá pessoal é porque no momento agora eu não tenho é uma câmera específica que tá fazendo isso não entendeu tentei adaptar um celular aqui mas é gambiarra entendeu gambiarra não dá certo não eu tenho que arrumar aquelas camerazinhas bacanas assim tipo uma gopro uma sjcam que dá pra se adaptar assim na camisa algum lugar pra gente tá filmando isso aí tá pessoal mas eu vou fazer esse vídeo aí olha o fiozinho olha o fiozinho olha o fiozinho olha o fiozinho aí ó ó ó eu vou passar ele vou passar por debaixo aqui já porque eu não quero saber não negócio que ou você voa alto ou você voa baixo demais então é um negócio melhor voar baixo demais né essa casa aqui pra frente aqui é do meu sogro estão construindo a casa aqui ó a casa na frente aqui é do meu cunhado meu sogro naquela casa lá de baixo e aqui é a casa do meu estão fazendo a casa do meu cunhado aí ó daqui mais um mês aí estão morando aí aqui pra cima o cafezão dele ele ligou as pressorzinhas dele ali ó tá molhando ali ó a plantação dele meu sogro é o maior verdureiro aí de Vila Pavão aí ó agora não tá assim muita coisa não porque tá num período de sol quente né mas na época fria aí ó julho, junho tem muito pé de alface pepino, cenoura tudo que é verdura ele mexe aí mas vamos deixar quietinho aí ó vamos passar no meio desses dois pés de jamba aqui ó e vamos tocar lá pra frente lá pra que a gente acha lá região aqui tá precisando de tá uma chuvinha aí pessoal essas represinhas aí ó tudo alto de água ó tá tudo baixo tudo lá no tá secando né nas últimas já rapaz a gente voa assim por cima dessas represas assim eu vou até devagarzinho porque sei lá vai que tem um um fio aí né os passarinhos ali eu não vou nem pra lá não que vai que tem um fiozinho ali né vamos tocar aqui pra cima vamos espantar ali na frente ali ó camisa vermelha ainda bem que não é camisa do Flamengo né isso aí deve ser a camisa do do Inter brincadeira pessoal quer dizer isso nem espantar ele não é né olha lá é só uma camisa pendurada aí ó pra proteger o milharal aí né os passarinho não deixa quieto vamos subir aqui pra cima aqui pessoal vamos lá em cima ver o que que tem vamos dar uma olhadinha aí devagarzinho opa um pedinho de árvore não vamos continuar reto aqui tocar embora vamos vazar vamos lá pro lado de lá pessoal olha o fiozinho olha o fiozinho olha o fiozinho olha o fiozinho se a gente não olha hein pessoal a gente tá lascado hein vamos vazar pro lado de lá pessoal vamos subir lá em cima tá só um rasante nesse café aqui ó eita trem começava a historiar esse lado de cá agora olha o que que tem pra cá aqui começa uma pedra uai uai peraí peraí o que que é aquilo ali acho que eu tô vendo coisa acho que eu vi um trem brilhando ali tem nada aqui não uai pessoal por isso que eu vi um trem brilhando ali sei lá o que que é isso uma moeda isso que é centavo mas não é não pessoal não tô vendo nada se vocês estiverem vendo alguma coisa aí vocês me falam parece que eu vi um trem brilhando aqui deve ser o sol na minha cara aqui que brilhou vamos continuar nosso voo aí vamos subir a pedra pra cima aí vamos ver o que que tem pra cá olha aí pessoal pessoal aproveita tudo hein rapaz deu uma terrinha aqui no meio da pedra aqui ó estão fazendo a plantação aqui tô identificando o que que é isso não acho que vocês no plano 2 vão plantar aí eu tentei ó a irrigação tudo certinho pessoal não dá mole não deu um pedacinho de de terra estão plantando vamos passar por aqui já vamos ver o que que tem o que 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 não tem valeu vontade de arrumar um achar um bolo de dinheiro né pessoal mas a gente não acha nada né se achasse tinha que achar um lugar bem escondido né porque aqui é terra dos outros aí tinha que devolver pros outros né aqui a gente não tem mais nada não pessoal vamos tocar lá pro lado de lá vamos dar uma acelerada nesse filme x8 vamos botar o bichinho pra correr agora vai bichinho quando quer que vai rápido bichinho vai rápido mesmo hein salzinho pitando aqui na minha na minha cara aqui hein ó bichinho é rápido hein ó o salzinho ó vamos chegar aqui em cima aqui que o intuito aqui é nós é nós voar encostado no chão isso vamos dar aquela parada vamos descer lá embaixo já mas claro que nós vamos passar aqui no meio desses dois pés de árvore aqui né nada esse negócio de passar por fora não nós gostamos de passar no meio das coisas vamos descer aqui pela pela estradinha devagarzinho lá vai nós rapaz uma caixa d'água ali pessoal essa caixa d'água é pra quem hein ah não vamos chegar ali vamos dar uma olhadinha nessa caixa d'água aqui no meio do nada uma plantação a casa tá lá embaixo né uai pra que serve essa caixa d'água hein o que será que tem aí dentro hein vamos dar uma olhadinha uai não é nada não pessoal isso é só água mesmo essa caixa eles usam aí pessoal pra quem não sabe é como ele tem essas plantações aí eles fazem a mistura ali de adubo fertilizante pra junto com a irrigação é você tá molhando todas as plantas aí no caso é café que tem aí né tudo ao mesmo tempo né então o adubo pega em todos os os pés que a água passa ali faz aquela mistura e pega o adubo uma ideia aí bem bacana aí ó vamos pousar aqui em cima aqui dessa laje quando nós vem cá nós busca o nosso drone né vai que pede sinal né não vou pousar não vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos descer aquele sistema da caixa ali é bem interessante porque antigamente o pessoal pegava o adubo né tipo assim a uréia atacava um pouquinho no chão assim de cada vez né e adubava pé por pé agora ali não ali está a quantidade de adubo que eles querem por ali e ali de que a água vem para irrigar ela faz aquela mistura né nos componentes e molha por igual e aduba por igual todos os pezinhos de café ou seja aquilo lá que a pessoa quer quer adubar né já vamos aqui ó passar por aqui pessoal não vou voltar para o mesmo lugar não vou passar ali no meio do que esse pé de coca ali eu já passei uma vez ó no meio do que esse pé de coca aí várias vezes aí ó quem não viu o vídeo aí ó foi no dia que tinha o drone quase levou uma pedrada está muito escuro aí ficou claro agora já vamos passar rapidinho a última vez eu passei devagarzinho vamos passar rapidão vamos rasgar aqui para dentro aqui mas também não é assim né pessoal não é 100 por hora não entendeu é rápido assim mas nem tanto né que o ventinho está meio forte vamos passar vazado aqui pessoal ó quem não viu o vídeo do drone levou uma pedrada aí eu vou deixar aqui ó o card opa nossa senhora pessoal quer quer derrubar o meu drone mesmo ó cachorro que estava perto de mim aqui ficou até brabo pensou que eu estava brigando com ele vamos sair rasgando aqui pessoal vou deixar o card aqui do vídeo aqui ó onde os meninos andam a dar umas pedradas no meu drone aqui ó quem quiser ver esse vídeo aí ó vídeo bacana hein pessoal nossa senhora hein vamos voltar aqui pelo mesmo lugar aqui aqui tem uma entradinha bonita aqui ó um senhor que mora aqui ó cheio de pé de palmeira assim um canto a outro mas não vou pular de lá não agora porque acho que sei lá né aqui ele fica assustado aí com o drone tem aqui um chiqueiro de porco aí ó não sei se tem porco aí ó deixa eu ver os porquinhos quietos rapaz mas está uma ventania hoje rapaz as épocas aqui para voar aqui rapaz está difícil tem que cuidar de madrugada para voar com drone uma ventania braba é complicado hein pessoal vamos ver o que tem aqui para cima aqui acho que não tem mais nada não né pessoal já dia a volta aqui na rapaz vou deixar um uma setinha aí eu estou ali do lado ali na montanha aqui para cima da montanha eu já falei para vocês né que eu pontei lá para cima agora ela está meio escuro mas vou deixar uma setinha em algum lugar aí vocês dão uma olhadinha ver onde é que eu estou aí tá pessoal é comecinho do vídeo também eu me vi lá né se vocês repararem bem lá no comecinho do vídeo vocês vão me ver lá pessoal finalizando meu vídeo por aqui vou lá assistir o meu segundo tempo do Flamengo e Corinthians certo já deve estar aí deve ter começado já né já tem o que aí ó uns 15 minutinhos que eu estou voando mas é deve ter começado já grande abraço para vocês aí você que gostou desse vídeo aí ó dá o like aí ó certo você que não é inscrito no canal gosta do canal Pavão Drones se inscreva certo e ativa o sininho de notificação que sempre tem vídeo novo no canal aí sempre eu coloco vídeo novo aí valeu pessoal grande abraço vou ali para casa que a ventaninha está braba hein tchau 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 Obrigado.